Oitenta e quatro mil pessoas, oitenta e quatro mil pessoas passaram por aqui hoje, hein? É uma satisfação, um poder de mar, porque brisca ali é um modo de eu me desabafar Todo sentimento ruim do dia a dia, eu gosto de guardaim nessa batalha mesmo eu soltar Quando eu sou com a mente instável, eu chego na batalha, deixo o oponente inabalado Eu não sou de castação, prefiro minha ideologia, mas tudo bem, são quatro elementos e nisso eu faço Porque antes de entrar eu estudei, certo que essa cultura por tempos eu amei e ainda amo E quando eu chego em batalha eu fico nervoso, só se enche nervosismo e eu também me amo Porque eu sinto como se fosse a primeira vez, e esse sentimento eu nunca quero esquecer Pois batalha pra mim é minha vida, então a cada arma no meu coração eu vou colocar pra ver É, satisfação, eu nem sei fazer freestyle do campeão A única coisa que eu sei é zoar os outros, fazer gastação Mas você sabe que eu faço isso com coração Eu queria agradecer o DJ do França, meu pai, desculpa eu não encaixar no trap Outra coisa que eu queria falar, queria mandar um salve pro meu parceiro Black O meu parceiro Black e o W que me ensinou a rimar, ele que me ensinou a gastar O style que é um só caminho, próxima vez é a digital, eu vou trazer o Robinho O cachorro mais bravo do Brasil Você tá ligado que agora vai a mil Você tá ligado, eu mando na improvisação, maior satisfação ser campeão Uouuuu Bravo Orgulho do pai Satisfação demais galera Obrigado de coração a todos vocês Feijózinho, deixa aquele salve especial pra galera também mano, obrigado de coração meu irmão É nóis, então gostaria de dizer aí galera, geral que ficou aí mano, até esse momento, tá ligado Máximo respeito aí, todo mundo contribuiu votando, sacou mano Muito obrigado aí a todos os MCs também que tão aí na caminhada aí toda semana, todos os dias aí batalhando pelo discórdio Esperamos nos ver logo logo, algum dia, tá ligado Porque a gente tá fazendo esse rolê aí, que foi um rolê né velho, paliativo né Que acabou se tornando né mano, um marco, hoje a BDA Digital com certeza tá longe de acabar, tá ligado E muito pelo contrário, a gente depois que todo mundo tiver vacinado aí, poder sair pra rua Isso aqui eu acredito que vai ser mais um caminho aí pra gente poder tá conhecendo mais MCs do Brasil inteiro Tá ligado velho, pra poder tá desvendando aí mais pérolas aí que estão nas suas quebradas, nas suas comunidades Tá ligado, dentro das suas casas Sejam todos bem-vindos sempre a BDA Digital Todo mundo aí que vem com nós toda quarta-feira, tá ligado, tamo junto e misturado Bob, muito obrigado aí mais uma vez mano, pra tá participando junto contigo, tá ligado Satisfação aí de jejão, tá ligado, JP, Laneiro e Anzinho, tamo junto mano França, Jãozinho, Luan, JP, todos os nossos moderadores, destaques, todo o nosso público Juntou, valeu É nóis familiar, Deus abençoe Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma